E olha, no domingo as principais cidades do oeste e do noroeste paulista vão ampliar os horários e o itinerário do transporte público por causa das eleições. Em Rio Preto, todas as 80 linhas fixas vão contar em caráter excepcional com o mesmo número de rodadas ofertado aos sábados. Além disso, veículos reserva ficarão a postos no terminal central para qualquer eventualidade. Também será feita a inserção de veículos extras nas linhas que necessitarem de reforços. Para consultar os horários da linha que pretende utilizar, o passageiro pode acessar o site riopretrans.com.br barra horários. Em Arassatuba, mais de 150 mil eleitores devem ir às urnas no domingo. E por causa disso, o transporte público da cidade vai funcionar no dia da votação com horário ampliado. Serão sete linhas em funcionamento e quatro horários para o itinerário bairro-centro e outros quatro para o itinerário inverso, centro-bairro, com início dos trabalhos às 6h50 e terminando às 11h50 da manhã. Em Presidente Prudente, serão 29 linhas de ônibus com horário ampliado. De acordo com a pasta, os percursos serão a cada duas horas, porém, há alguns que farão o itinerário a cada três, outros de hora em hora. Ao todo serão mais de 55 horários de ônibus à disposição dos usuários, que começam às 5h45 da manhã e vão até às 6h da tarde. E aí E aí E aí